Essa segunda canção que eu quero compartilhar com vocês, ela é uma oração e ela nasce ainda no período de pandemia, no ano passado, no final ali do ano, ali por outubro, novembro. Eu queria falar sobre como muitas vezes nós desejamos caminhar, viver o Evangelho, viver segundo a vontade de Deus e nos esforçamos e lutamos contra nós mesmos para viver de uma forma íntegra. Mas não é raro na nossa história, e você pode avaliar na sua própria história, os momentos onde nós nos cansamos, onde nós nos sentimos perdidos ou quando nos sentimos sem voz. E essa música, ela é um grito, um desejo sincero e uma oração clamando para que o nosso Pai seja o nosso repouso. Seja o nosso descanso, seja o nosso caminho e seja a nossa voz. Que Cristo seja em sua vida o caminho, o descanso e a voz. E que você aprenda em seu coração e na sua caminhada a descansar nele. Meu repouso. Que meus passos sigam sempre rumo aos teus E meus atos sejam menos como eu Que eu me perca de mim mesmo sem temer E me encontre na certeza que é você Que eu sacia minha sede em teu jardim E perceba tua história escrita em mim Que eu aprenda a caminhar em teu amor E reconheça a tua graça onde eu for E quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me perder, seja a minha direção E quando eu me calar, seja a minha voz O meu começo, o meu final Que teu nome seja ouvido e não o meu E o favor reconhecido como teu Que nos dias mais difíceis por aqui Tua paz seja a razão, seja o meu sorrir E quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me perder, seja a minha direção E quando eu me calar, seja a minha voz O meu começo, o meu final E quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me perder, seja a minha direção E quando eu me calar, seja a minha voz O meu começo, o meu final Seja o meu abrigo, meu melhor amigo Minha segurança e proteção Pão que não se acaba, luz que nunca apaga Fonte de esperança e salvação E quando eu me cansar, seja o meu repouso E quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me perder, seja a minha direção E quando eu me calar, seja o meu repouso O meu começo, o meu começo E quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me cansar, seja o meu repouso Quando eu me cansar, seja o meu repouso E quando eu me cansar, seja o meu repouso Amém.